Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo dessa expressão numérica envolvendo números inteiros. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Vamos lá. Professor, por onde eu começo? Você começa observando a expressão que está entre parênteses. É por aqui que a gente começa. A gente vai calcular o valor dessa expressão que está entre parênteses. Professor, e o que eu faço com o restante? Você apenas repete. Então, vou repetir aqui. Menos 6 mais... Aí tem esse colchete aqui, tá certo? Repetindo aqui, menos 2. Repetindo esse sinal de menos, o resultado disso aqui eu vou colocar bem aqui. E vou fechar aqui os colchetes. Perceba que eu já coloquei esse aqui um pouquinho mais para cá, né? Porque a expressão vai se reduzindo de tamanho, tá? Quanto que dá menos 2 mais 6? Eu vou te ajudar. Aqui nós temos uma adição de números inteiros. Eu estou juntando como se fosse assim, ó. Uma dívida de 2 reais, tá certo? E eu tenho 6 reais. Eu estou juntando isso. Estou juntando essa situação. Estou devendo 2, mas eu tenho 6, né? Então, eu pago os 2 que eu estou devendo e eu ainda fico com 4 reais, concorda? Então, o resultado é positivo. É mais 4, tá? Então, eu vou colocar ainda aqui, ó. Os parênteses, tá? E o resultado dessa expressão aqui dentro, que deu quanto? Mais 4. Ok, professor. E agora? Bom, na próxima linha eu vou lidar com essa expressão aqui, ó. O oposto de mais 4. Você até já deve saber que o oposto de mais 4 é menos 4, né? O que a gente vai escrever bem aqui. E o restante? O que é que eu faço com o restante, professor? Eu repito. Então, eu vou repetir aqui, ó. Menos 6, mais, abre colchetes aqui, ó. Menos 2. E o que é que eu vou colocar em seguida? O oposto de mais 4. O oposto de mais 4 é quanto? É menos 4. Então, já escrevi aqui, ó. Menos 4. E não existe mais a necessidade de eu escrever os parênteses. Não existe mais, tá? E eu fecho aqui os colchetes. Agora, para onde é que eu vou olhar? Para essa expressão aqui, ó. Entre colchetes, eu vou calcular o seu valor. Menos 2, menos 4. Quanto que dá? Se você está aprendendo agora a lidar com números inteiros, esse vídeo vai ser muito bom para você. Porque aqui a gente está trabalhando com números inteiros, com adição de números inteiros, né? O que é que eu vou ter aqui? Bom, menos 2, menos 4. Eu estou fazendo uma adição de números inteiros. Professor, mas o sinal é negativo aqui. Mesmo assim, eu digo que é uma adição de números inteiros. Eu estou adicionando menos 2 com menos 4. Quanto que dá? Você pode pensar assim, é como se eu estivesse devendo 2 reais e devendo 4 reais. No total, eu estou devendo quanto? 6 reais. Então, o resultado de menos 2, menos 4 é menos 6, ok? Fácil ou difícil? Eu espero que você esteja achando fácil, tá? Eu ainda preservei aqui os colchetes, tá? Mas, na próxima linha, a gente vai lidar com isso de uma maneira mais simples. Então, eu vou repetir aqui, ó. Menos 6. E quanto que dá? Mais menos 6. A notação simplificada para uma adição de números inteiros. A notação. Que notação? Maneira de você escrever. Então, a maneira de você escrever uma adição de números inteiros de forma mais simplificada permite que eu escreva menos 6, mais menos 6, eu posso escrever só assim, ó. Menos 6, menos 6. Então, essa aqui é a notação simplificada, tá certo? Estou adicionando menos 6 com menos 6. Eu posso escrever só assim, ó. Menos 6, menos 6. E quanto que dá menos 6, menos 6, professor? Ah, vamos fazer essa adição de números inteiros. Estou juntando uma dívida de 6 reais com outra dívida de 6 reais. No total, professor, eu vou dever 12 reais. Então, o resultado é menos 12. Fizemos aqui uma adição de números inteiros, tá certo? O valor dessa expressão numérica original é quanto? É menos 12. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Se foi, deixe o seu like. Deixe também uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Gente, se você quiser ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 9-8-7-26-5-3-7-6. Aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha. Aulas particulares de matemática em domicílio. Eu vou até você. Gente, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!